Mais uma canção de amor Escute por favor, já faz tempo que eu não te vejo Destino me deixou na mão, tô meio louco, cheio de desejo Você me deixou sem razão, no meio da rua, de frente pro mar Sempre adorava te beijar, corria mais de mil léguas pra te ver E hoje cadê você? Ainda me lembro das juras que te fiz De te amar e ser feliz É pra você essa questão de amor Escute por favor Já faz um tempo que eu não te vejo Destino me deixou na mão, tô meio louco, cheio de desejo Você me deixou sem razão, no meio da rua, de frente pro mar Sempre adorava te beijar, corria mais de mil léguas pra te ver E hoje cadê você? Ainda me lembro das juras que te fiz De te amar e ser feliz Mais uma canção de amor Escute por favor É pra você essa canção de amor Escute por favor Ainda me lembro das juras que te fiz De te amar e ser feliz Mais uma canção de amor Escute, por favor É pra você essa canção de amor Escute, por favor É, está, casé É, está, casé